Fala, pessoal do Brasil. Estamos aqui em Las Vegas com ele, José Aldo, o homem que é mais forte que o mundo. Luta nesse sábado contra o Frank Edgar no UFC 200. E aí, Aldo, como foi a viagem? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Sempre bom estar aqui, principalmente nesse clima de luta, semana de luta. Então a gente está muito bem tranquilo. Nós temos um sábado, vamos chegar lá dentro e vencer. Bom, acredito que você já respondeu todas as perguntas sobre a luta, mas vamos falar um pouco mais sobre velocidade. Ele fala que é muito rápido, vez passada falou isso, você acabou de falar que até sorriu quando lutou com ele na primeira vez. No Rio a gente conversou, você falou que ele não vai nem te ver dentro do octógono porque você está mais rápido. Como que você se preparou para essa luta? Sim, então praticamente eu tenho a mesma visão da primeira luta quando a gente se enfrentou. Onde que nesse momento ele está achando que ele está muito mais rápido, só que no treinamento a gente deu uma priorizada na velocidade. Então eu estou tanto rápido quanto forte, então estou com uma pegada muito boa de mão. E pode ter certeza que ele não vai nem ver durante a luta ali que, meu irmão, o treinamento que a gente fez agora foi, meu irmão, até se botasse numa guerra a gente estava bem preparado. E falando mais do treino, assim que você voltou da luta do McGregor, o Emerson falou que você chamou ele, você queria voltar para a origem, queria lutar Muay Thai. Por que você tomou essa decisão? Então, acho que na minha carreira inteira foi feita em cima disso, né? Tanto da parte do Muay Thai quanto do meu jiu-jitsu. De onde que eu vim do jiu-jitsu, mas eu coloquei o kickbox como esporte número um, vamos falar assim. Então, nisso eu treinava bastante, então eu chegava na luta e estava muito bem treinado em pé, né? Tanto soco e chute saía naturalmente. Então, isso durante já o UFC, teve mudança na academia e eu perdi o meu professor. Então, por isso eu dei uma esquecida para esse lado, eu treinava nove semanas, onde eu não tinha tempo hábil a me preparar para isso. Então, eu diria, não, quando passou a luta, virou o ano, a gente esperou. Sim, meu irmão, virada de ano, já começamos até agora essa fase final do treinamento. Treinou aqueles chutes, joelhado voador em oito segundos, tudo que a gente vê no WC está em ponto de bala? Exatamente, né? Então, foi nisso que a gente procurou rever. Então, pode ter certeza, tanto chute, joelhado, a gente treinou muito isso, então estou muito bem treinado nisso. Pode ter certeza que, meu irmão, o Aldo, não antigo, mas é um novo Aldo, estilo WC está aí de novo. Você ficou impressionado com o apoio dos fãs, Aldo, depois da sua derrota? A gente via suas redes sociais, todo mundo falando para você levantar a cabeça, seguir em frente. Você esperava que fosse essa reação? O Brasil realmente te abraçou, né? Com certeza, né? Acho que eu tinha isso na minha mente, pelo fato de tudo aquilo que eu construí na minha carreira, sempre fui para o lado positivo. Então, acho que um dia, quando isso acontecesse, eu ia ter os fãs do meu lado. Então, graças a Deus, foi da maneira que eu imaginava. Então, com isso tudo, deu uma ajuda para a gente psicológica, né? Pelo fato de a gente enfrentar melhor a situação. Boa. Obrigado, Aldo. Pessoal, é isso. José Aldo contra o Frank Edgar, nesse sábado, UFC 200, exclusivo no combate. Quem não foi ainda? Filme mais forte que o mundo. Vale a pena assistir, não? Com certeza. É o melhor filme. Não perca tempo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.